O que é o bonde? O que é o bonde? O que é o bonde? O centro da cidade era muito diferente. Não havia ônibus ainda. Era o bonde. Eu ainda alcancei o bonde puxado a burro. E esse bonde atravessava a cidade. Passava na rua direita, na rua 15, na rua... no viaduto do Chá, no viaduto de Santa Efigênia. E tinha uns bondes interessantes que transportavam carne. A carne era distribuída... Os açougues eram sempre nas ruas que tinha bonde. Porque a carne era distribuída por um vagão. que trafegava na linha dos bondes. O matadouro... era aqui na... perto de... na Vila Crimentino. As boiadas eram encostadas em Osasco. E os bois vinham por terra pela estrada da boiada que existe até hoje com esse nome. Entrava na rua... na Avenida Brasil... e ia para a... para o açougue... para o matadouro... na Vila Crimentino. E um certo dia... uma dessas boiadas... estourou. Então os bois... esparramaram pela cidade. Foram lá pela Avenida Paulista. Aqueles homens... a correr a cavalo... para os bois querendo entrar na... nos jardins das... das casas. Foi um... foi muito divertido! Ôh... ah hun... ah hun... ah hun...